Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, hoje é o nosso primeiro vídeo curto e é só de fotos, galera, da minha coleção, mostrando toda a evolução da coleção, é muito legal, espero que vocês curtam, não esqueça de dar aquele like e comentar aí o que vocês acharam do vídeo curto, se vocês gostaram, tá bom? Pra eu ter ciência aí e continuar fazendo esses vídeos. Galera, fica com o vídeo, tchau, tchau, fui! E aí 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 Obrigado.